Teve foto do leco na poltrona, perto do Papai Noel e claro, selfie com a dona. A Ionara amou o espaço que antes era só de criança, mas agora tem um cantinho para os animais serem clicados também, junto da decoração de Natal. A gente se sente abraçado realmente pelo primeiro shopping Pet Friendly de Goiânia, um dos poucos lugares ainda, mas a gente espera que essa iniciativa sirva de exemplo. O trono Pet foi inaugurado no dia 10 de novembro no Goiânia Shopping, que há tempos abriu espaço para que os donos passeiem com os bichinhos pelos corredores. A Laika ama passear em lugares assim e faz um sucesso danado por conta principalmente das roupas estilizadas. Quando a Clary soube que poderia ter essa recordação do Natal, claro, levou a filhota para ser fotografada. Hoje em dia as pessoas, às vezes, têm mais cães do que filhos, então a gente gostaria de ir a todos os lugares que a gente tem a oportunidade de ir, levá-los, principalmente no Natal. E os cães no trono Pet acabam virando uma atração à parte. As crianças amam. A minha filha mesmo amou. Eu achei muito bom ter um espaço assim para os animais, assim, os bichinhos. Porque as crianças vivem o Papai Noel, então já tem a oportunidade para ficar mais próximos também dos bichinhos. Hoje o pet, o animal em si, faz parte da vida de todo brasileiro quase, né? Então é muito importante que tenha um espaço para que ele também interaja, principalmente com crianças, né? Quem quiser fotografar os bichinhos pode ir ao shopping das 10 da manhã às 10 da noite. Em novembro, o Papai Noel chega a partir do meio-dia e em dezembro, a partir das 10 da manhã. Tem pet que até aproveita para tirar um cochilo no espaço. Bom, nós estamos vendo que a Laika está aqui, ó, quietinha, parece até estar fazendo pose ao lado do Papai Noel. E é por isso que a gente quer saber dele. Quem será que dá mais trabalho? Será que são os pets? Será que são as crianças? Bom, Papai Noel, desde que o espaço foi inaugurado, como é que os cachorrinhos têm se comportado diante da presença do senhor? Muito bem. Comportado direitinho aí. Você vê que o cachorro fica aí, a Laika aí está deitadinha aí, de novo, de boa. As crianças vêm, mas tem uns que ficam com medo do Papai Noel, começam a chorar, mas devagar a gente vai conquistando as crianças. E os cachorros? Os cachorros também, mesma coisa, né? Mas os cachorros não assustam com o Papai Noel, não? Não, não assustam, não. Às vezes, o Papai Noel que assusta, né? Pelo tamanho deles, né? É, Papai Noel pode ficar esperto, porque esses grandalhões aí, olha, podem ser a estrela do Natal e, inclusive, roubarem a cena. Nesse caso, a foto. Ah, eu não resisto mesmo.